Marseille é a capital do Mediterrâneo este fim de semana. A cidade francesa acolhe os presidentes dos parlamentos dos países da região numa iniciativa do presidente do Parlamento Europeu. O objetivo é estreitar os laços políticos e económicos dos dois lados do Mediterrâneo. Uma tarefa que, de acordo com o politólogo François Forré, da Universidade Livre de Bruxelas, não será fácil. Como se pode trabalhar com partidos que se proclamam islâmicos e como esses partidos vão encontrar pontos de entendimento com os homólogos europeus? A chamada União para o Mediterrâneo foi lançada em 2008 por vontade de França e pretendia reunir os 27 Estados-membros europeus com os 16 parceiros da região do sul do Mediterrâneo, africano e do Médio Oriente. Várias análises mostraram que as ações das instituições internacionais tiveram pouco impacto, por isso não é de esperar que saiam grandes novidades destes encontros. De qualquer forma, as intenções existem. Para além da aproximação política e económica, este encontro deve abordar questões importantes como a melhoria da circulação de pessoas e bens na região, o desenvolvimento dos transportes entre os dois lados do mar e a questão da despoluição do Mediterrâneo.